Como vai ser o Brasil em 2035? A Comissão Mista de Orçamento promoveu um debate com especialistas para avaliar o que o governo deve fazer em função das tendências que os pesquisadores já identificaram para os próximos anos. O IPEA, Instituto do Governo Federal, ouviu pesquisadores de ponta para identificar tendências para o futuro do Brasil. O estudo mostra quatro cenários que podem virar realidade no país, dependendo das decisões que o Congresso e o governo tomarem. Nós vamos ter um sistema de planejamento, nós vamos ter um arcabouço legal normativo que viabilize fazer negócio no país, as nossas taxas de juros vão estar em condição de a gente ter dinheiro disponível para investir, a nossa educação vai estar melhor. Então são perguntas que nós precisamos acompanhar para saber se o país vai para um lado ou para o outro. O estudo aponta muitas incertezas e possibilidades, como a bioeconomia impulsionar o desenvolvimento. Aproximadamente de 60% do país ainda está dentro de uma condição natural e mesmo assim o Brasil se coloca como um dos grandes produtores e exportadores mundiais de commodities. E a cena da bioeconomia é justamente isso, é agregar valor a esses produtos. Ou seja, o produtor não só apenas produzir grãos, fibras, mas o Brasil e o produtor ser um grande fornecedor de bioplásticos, bioprodutos, bioinsumos, bioenergia. Um consenso no debate com a Comissão Mista de Orçamento é a necessidade de planejamento. Plano plurianual, plano decenal, ninguém está olhando para isso. Por isso que as nossas soluções são sempre ajeitadas, porque falta perspectiva. Planejar, planejar de longo prazo, como outras nações fazem, é fundamental. Reforma política que nós estamos discutindo agora na última hora, por causa do prazo, poderia já ter sido discutido anteriormente a perspectiva de planejamento, mas o Brasil parece que gosta da improvisação. E esta improvisação é que traz tudo o que nós estamos vendo, inclusive a própria corrupção.